A APAE de Caçapava inaugura a Casa Inclusiva. A APAE de Cotia realiza Drive-Thru da Saudade. A APAE de Itápolis implanta o projeto Saúde e Qualidade de Vida na escola. A APAE de Caçapava inaugurou no dia 7 de julho o projeto Casa Inclusiva, Atividades de Vida Autônoma e Social para Pessoas com Deficiência. O projeto foi aprovado no 8º ciclo do Fundo de Projetos da Federação das APAEs do Estado de São Paulo. A Casa Inclusiva tem como objetivo promover a participação social, a promoção da autonomia e da independência nas atividades básicas de vida diária das pessoas com deficiência, atendidas pela APAE. A ideia central do projeto é representar os ambientes domésticos, simulando a casa onde os usuários residem de forma acessível. Confira na sequência como ficou a casa inclusiva da APAE de Caçapava. A 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 APAE de Caçapava. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu vou fazer um breve intervalo e volto já com mais projetos das APAES Paulistas. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto